E aí galera, esse é mais um vídeo sobre o São Paulo Trip, a maior viagem da sua vida. Hoje eu tô com um jornalista, um dos caras que mais entende de rock que eu conheço, Luiz César Pimentel. Tete, obrigado pela sua presença. Obrigado você. Vamos começar a dissecar os dias do São Paulo Trip. Primeiro dia, Outer Bridge, The Cult e The Who. Primeira vez no The Who no Brasil. O que você daria de destaque aí? O bom de ser mais velho é que você já viu todas as bandas, então dá pra você falar com um pouco mais de propriedade deles ao vivo. E acho que o festival todo, talvez seja a última geração, a gente tá pegando a última geração de bandas de estádio que tem capacidade pra tocar no estádio e segurar a show em estádio. Eu vi o The Who fechando a Olimpíada de Londres, eu fui cobrir a Olimpíada de Londres. Sensacionou. Eles tocaram e fecharam. É hipnótico o The Who ao vivo, assim, mesmo sem ter os dois dos membros originais. Que a química do Who, ali com os quatro membros, com o John Twister, que morreu faz 15 anos agora, e com o Kate Moon, que era o baterista, o cara mais louco da história, era a química perfeita. Provavelmente eles não virão depois disso daqui, então se perder o The Who é inadmissível, eu acho. É o grande show que falta na história do Brasil. Essa coletânea do The Who maravilhosa que saiu aqui, né, meu? Eu tava pegando a coletânea, você ouve as músicas, não é aquela coisa datada. É assim, nada assim, você, Bob O'Reilly, você ouve e você fala assim, nossa, pode ter sido feita ontem. O Outer Bridge você curte também? Gosto bastante do Outer Bridge, ele resgata uma sonoridade um pouco mais antiga. E o The Cult, eu achei que eu tivesse visto o último show da vida deles, que foi aqui em São Paulo, no Olímpia, no antigo Olímpia, que eles tocaram tipo 97, meio que encerraram. Eles brigaram, a banda acabou no Rio, né? Acabou. Isso depois que vieram, retornaram, e eu assisti uma vez no Ibirapuera também, o The Cult. Então é uma banda, assim, outra dessas, assim, que ela por si só já valeria uma noite. Então você tem no festival, pelo menos duas bandas por noite, que já valem, cada uma já se bastaria. No segundo dia tem o Bon Jovi e The Kills. Bon Jovi, como você falou, é uma banda de estádio, é a típica banda de estádio, né? Milhões de hits pra galera cantar. Eu assisto todas as vezes o Bon Jovi, é aquela banda que dá gosto de ver, né? Os caras tem tanto hit, é uma música atrás da outra. É aquela dinâmica do, quando tinha o hit sambora, agora com o guitarrista diferente. Mas o John Bon Jovi, o dono da banda, é um cara que, em algum documentário recente, assim, ele é super cativante. É aquela coisa de coração, que a gente lembra de ficar esperando pra ver clipe na época. Você fala, nossa, o hit sambora, o John Bon Jovi. O The Kills é legal, tudo bem. É uma banda mais pro indie rock, tem uma... Eu lembro que o guitarrista ficou famoso por ter sido casado com a Kate Moss, tinha toda uma história, assim, tem esse glamour do... Do mundo fashion, assim. É, do mundo fashion, a vocalista era também, acho, modelo. É um som bom, assim, é um bom, muito bom grupo de abertura. Agora, o terceiro dia, meio que uma boa disputa aí. Death Lappard e Aerosmith, qual você quer ver mais? Death Lappard. E tem o caso do Death Lappard com o Rock in Rio de 85, que eles estavam escalados pro Rock in Rio de 85, no Réveillon de 84 pra 85, o Rick Allen, o baterista, ele perdeu o braço num acidente. E aí foi cancelado. Aí eles vieram aqui, né, dos anos 90, só que passou batido por todo mundo. Eu não fiquei sabendo do show. Eu também não fui. E olha que eu fui, era muito fã do Death Lappard. Eu também, mas era uma época que a gente não tinha tanto acesso, assim. E agora eles estão com uma formação que é inacreditável, com o Vivian Campbell, que era um cara que a gente idolatrava. A gente, no metal, idolatrava. E tá isso do Dio. E tá isso do Dio. É um cara todo que depois ele fez uma carreira no blues, ele continuou fazendo muita coisa. Então eu tenho toda essa curiosidade desde a época que eu comecei a ouvir música pra ver o Death Lappard. Uma banda que superou bastante coisa, né, porque, poxa, o cara perdeu o braço e continua tocando. O baterista não tem um braço e continua tocando e eles fizeram um sucesso, assim, absurdo, né. O Paromania e o Styria venderam mais de 10 milhões cada disco, né. É, absurdo. E o Aerosmith é aquela coisa, assim, você, mesmo que você ache que não conhece o Aerosmith, você vai no show, você conhece todas as músicas. É, é incrível, né. É, é impressionante a quantidade de músicas boas que eles têm. Então você já sabe que eles já ganharam o jogo. Escuta aí, então, e o último dia? Guns N' Roses e Alice Cooper. O Alice Cooper é um cara que ele faz o espetáculo completo, assim. Eu já vi um show dele, mas ele tem aquela coisa de ele ter feito um show aqui, ter sido o primeiro grande show internacional da história do Brasil, eu acho. Se não me engano foi isso, em 73, uma coisa assim. O Alice Cooper veio tocar e aí a geração anterior à minha, ou até duas gerações anteriores à nossa. Sim, sim. Sempre falavam assim, é, porque eu fui no show do Alice Cooper em 73. Era uma coisa assim, eu fui pra Woodstock. Eu tenho muita curiosidade de ver o Alice Cooper em um estádio, porque ele tem toda aquela coisa muito teatral dele. Ele sempre teve um show muito baseado em questões cênicas e agora ver em estádio deve ser muito interessante. Ele se cerca sempre de muitos bons músicos, né? Então, tem uma consistência musical, uma consistência cênica, é muito, dá muita curiosidade de ver. Mas o Guns N' Roses é inacreditável. Guns N' Roses é aquela coisa, né? Assim, é sempre um show que você nunca sabe o que vai acontecer, um show meio, que guarda aquela coisa meio perigosa do rock. Você não sabe se o Axl, o que vai acontecer, o que ele vai fazer, né? Se ele não brigar no palco, se vai um quebrar a guitarra e sair pelo menos... Agora, o Guns N' Roses também retoma um pouco dessa coisa que você falou de rebeldia e tal, mas ele se associa um pouco a essa... Airo Smith, um pouco... O The Rule, não digo tanto, mas esse rock mais clássico dos anos 70, porque o próprio estilo deles bebeu muito nessa fonte, né? É, o Airo Smith, acho que é a maior influência do Guns N' Roses, assim. Então, a gente tá vendo essas gerações dos anos 60, representado pelo The Rule, dos anos 70, que marcaram cada uma das décadas em dias diferentes aí no festival. Então, a gente tem o grande dos anos 60, que continua nativo, o grande dos anos 70, que continua nativo, que era o Airo Smith. O grande dos anos 80, que é o Guns N' Roses. E essas bandas fizeram carreira e tem uma obra que é tão boa que até hoje você ouve e ela não fica datada. Aproveita e convida, então, a galera pro São Paulo Trip aí. É, o convite, eu acho que é meio desnecessário. Se você ler o line-up do festival e não for assim, não tiver curiosidade de ver uma das bandas da noite, pelo menos você tá ouvindo música errada, eu acho. Não é possível. Legal, meu. Valeu, meu. Grande fim. Obrigado. Valeu, meu. Valeu, meu. Valeu, meu.